A Índia é o território principal do grande felino tigre. O tigre é considerado um dos felinos mais fortes da natureza. Eles são grandes, musculosos e tem garras afiadas e dentes fortes, adaptados para caçar presas de grande porte. São conhecidos por sua força física impressionante, sendo capazes de derrubar presas que muitas das vezes superam seu próprio peso. Além disso, os tigres são ágeis e possuem uma força poderosa em suas mandíbulas, permitindo que eles capturem e controlem suas presas com eficácia. Sua força é crucial para sua sobrevivência na natureza, onde precisam caçar presas para se alimentar. Tem uma das maiores mordidas do reino animal. Em média, um tigre adulto pode consumir de 5 a 7 quilos de carne em uma única refeição. Mas eles não caçam diariamente. Em vez disso, eles têm um padrão de alimentação mais irregular, podendo passar vários dias entre grandes refeições. Eles adoram comer carne fácil, principalmente de vacas. Mas os búfalos são também seus pratos favoritos. Afinal, quando um tigre abate um búfalo, ele poderá passar dias sem se alimentar. Mas nem sempre a manada de búfalos deixará o tigre predar um de seus integrantes. E nessa cena impressionante do reino animal, esse tigre resolveu atacar esse búfalo. Mas ele não esperava que os búfalos fossem revidar e salvar o seu colega. Apesar do esforço, o búfalo não conseguiu sobreviver devido aos ferimentos. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho